É inútil deixar de querer-te Já não posso viver sem teu amor Não me digas que posso perder-te Não me mates de amor, coração Eu quisera jamais conhecer-te Pra não ter que sofrer tanto assim Quando um dia eu disse te quero Te dei meu carinho e um pedaço de mim Coração, coração Não me mates de amor, coração Se cansaste de dar-me carinho Recordo o caminho onde te encontrei Se pensaste em deixar-me sozinho Recordo um pouquinho que eu já te dei Se depois de sentir o passado Me olhando diferente disseres me adeus Com a alma nas mãos te direi Que fiques com Deus para sempre eu irei Coração, coração Não me mates de amor, coração Coração, coração Não me mates de amor, coração Se cansaste de dar-me carinho Se cansaste de dar-me carinho Recordo o caminho onde te encontrei Se pensaste em deixar-me sozinho Recordo um pouquinho que eu já te dei Se depois de sentir o passado Me olhando diferente disseres me adeus Com a alma nas mãos te direi Que fiques com Deus para sempre eu irei Coração, coração Não me mates de amor, coração Coração, coração, não me mates de amor, coração Coração, coração, não me mates de amor, coração Coração, coração, não me mates de amor, coração Obrigado.